Boa tarde, Quaraci. Começa no seu rádio, a partir deste horário, programa Revista da Cidade. Hoje, portanto, 14 de outubro, é uma satisfação enorme poder estar voltando a falar com você, entrar na sua casa e participar contigo neste momento oportuno em que você me dá a sua atenção. Aqui é Carlos Maia, aí você que é muito mais importante. O nosso editorial de hoje vem falar sobre as eleições na região do Cacau. Claro que nem toda a região do Cacau, mas em algumas cidades da nossa região. Vamos começar por Almadina, até porque é uma cidade bem próxima de Quaraci e que deu a resposta a um sonho de um político que almejou um dia ser prefeito, entrou na política sem possibilidades de lucrar, mas talvez de cumprir ou de preencher o seu ego. Milton Serqueira, portanto, é o novo prefeito da cidade de Almadina e desponta sobre as possibilidades de fazer uma grande administração ali naquela cidade. Enfrentou a maior liderança viva daquele município, que é o prefeito Laudando, quando, na oportunidade, por não poder ser candidato a prefeito, apresentou a sua esposa, a candidata Vani, mas, infelizmente, Milton sufocou, criando um grupo fortíssimo de pessoas aliadas, de políticos aliados, e chegou à prefeitura de Almadina com uma facilidade, até certo ponto, notável. Sabe-se, porém, que Milton já faz cálculos para a sua administração a partir de 2017 e que, por certo, irá mostrar o seu serviço ali na cidade do Rio Almada. Itapitanga foi um fato discutível por muitos, até porque enfrentou, nesta eleição, um grupo de muitos candidatos, cinco candidatos, seis candidatos, e veio crescendo a possibilidade do bigodão, como chamam o candidato Luiz Carlos, ganhar as eleições, mas sabíamos, inclusive, que a estrutura política do ex-prefeito Dernival estava mantida, mesmo sabendo, através de pesquisas, que o bigodão crescia, mas Dernival tinha a facilidade, pelo brilhante serviço prestado à comunidade Itapitanga, e, com isso, consegue vir prefeito novamente para 2017, com a margem não muito grande, mas foi mais de 200 votos no eleitorado pequeno. Eleição, até certo ponto, disputada, porque achavam, achavam, porque tem muita gente que acha tudo, acha tudo, achavam que Dernival daria 800 ou 1.000 votos de frente, e isso não aconteceu. Na cidade da Ibicaraí, a situação foi interessante. Lá existe o grupo do PT, que, de uma forma ou de outra, desfacelado, não pôde demonstrar força para vir para a sua terceira eleição, e o prefeito Lenildo, por sua vez, sabendo que perderia as eleições para a ex-prefeita Monalisa, o que é que fez? No último momento, faltando poucos minutos para terminar a partida, ele convoca o seu time, e o seu time vai e fortalece, fortalece o Lula, e o Lula chega à prefeitura da Ibicaraí, onde tomará posse a partir de 1º de janeiro de 2017. Em Quaraci, três candidatos, e aqui eu faço questão de dizer, do político Nino Torquato, que manteve a sua estrutura, mesmo que pequena, mas manteve-se candidato, enfrentando Jadson, enfrentando Cadu. E fizeram, inclusive, movimentações, que Nino não seria mais candidato, que Nino não iria até o fim, que Nino iria subir no palanque de A, ou no palanque de B, e assim por diante. Mas de parabéns, Nino, pela sua segurança, pela sua altivez, como ele mesmo disse, que era a vontade dele, e ele manteve a sua vontade, de ser candidato, e foi desgastado, até sorrateiramente, por alguns, de que Nino não era mais candidato, não, ele não é mais não, já desistiu, e assim por diante. E isso criou uma dificuldade, criou uma dificuldade maior para ele, pelo fato de que, ele sem condições, financeiramente, de fazer uma grande campanha, fez a campanha nos bastidores, e mostrou o seu percentual, a sua preferência, e mostrou acima de tudo o caráter. Jadis Albano, que despontava desde o início, e aqui eu faço questão de relembrar mais uma vez, que há muito tempo atrás, há mais de dois anos, nas pesquisas, já diziam do favoritismo de Jadis Albano, na prefeitura de Quaraci. E isso foi crescendo, foi aumentando essa preferência, enquanto alguns diziam que, já eram acostumados, tem a história do cavalo paraguaio, que diz que nas corridas, ele sempre sai à frente, e lá na chegada, ele diminui o pique, e os outros adversários passam. não foi dessa vez, e Jadis demonstrou força, do início até o fim, insistentemente, mostrando o seu trabalho político, aliou-se com pessoas, como é o caso, inclusive, de outros vereadores, o vereador Carlos Maia, que os fala, o vereador Teta, o vereador Rui, o vice-prefeito Sérgio Freif, alguém dizia que esse grupo não tinha voto, e aí criou mais uma dificuldade. Ah, disseram, inclusive, em algumas edições, é interessante, depois a gente vai analisando, botaram lá um dia no Facebook, que esse grupo tinha que ir com Deus, o vereador Teta até fez questão de relembrar, e o grupo foi com Deus mesmo, viu, foi com Deus mesmo, e Jadis Albano teve 2.050 votos de frente, é histórica, inclusive, essa frente de voto na cidade de Quaraci. Quanto ao candidato Cadu, era o candidato da prefeita Josefina, que amargamente sofre a derrota, por apresentar uma pessoa da sua família, achando ela que o candidato da sua família, estaria mais seguro, para comandar os destinos de Quaraci, nos próximos quatro anos, mas o povo não entendeu bem, essa proposta, e disse que quem deveria, governar Quaraci por mais quatro anos, era Jadis Albano. Na cidade de Itajuípe, tudo correndo dentro da normalidade, acreditávamos, inclusive, com algumas pesquisas, que a candidata Sidantas, chegaria à prefeitura municipal, mas um trabalho de bastidores, a finança muito forte, inclusive, isso aqui a gente faz questão de dizer, setor financeiro muito forte, suplantou nos últimos dois dias, o trabalho da candidata Sidantas, que perde a eleição, com uma frente até que pequena, foi cerca de 4%, cerca de 4% ela perde a eleição, isso lhe credencia, ou ao grupo dela, manter viva, fez um número bom também de vereadores, a manter viva, e fazendo naturalmente, o seu trabalho, quem sabe, para as próximas eleições. Portanto, Itajuípe, fica, o ex-jogador de futebol, Marconi Amaral. Em Boerarema, um fato assim, como muitas cidades acontecem, existia lá um rapaz, que era candidato a prefeito, e depois, ele não pôde ser candidato, e aí já colocou seu filho, e mesmo colocando seu filho, ganha as eleições, e ele estava fora da prefeitura, fora da prefeitura. Olha, Almadina não pôde concorrer, Itaputanga não pôde concorrer, Ibicaraí não pôde concorrer, Quaraci colocou-se o sobrinho, Itajuípe não pôde concorrer, Boerarema não pôde concorrer, que leva, essa novidade, um jovem, filho de um ex-prefeito, que assume a prefeitura, a partir de 2017. e 2017. Itabuna também não pôde concorrer, o prefeito, um homem sério, a gente sabe disso, muito sério, mas ficou desfacelado, porque a sua prefeitura, o seu mandato, nos últimos três anos, e oito meses, dez meses, é um mandato dividido, por três grupos, dentro da própria prefeitura, isso nunca ia dar certo, o grupo do vice, o grupo do controlador, o grupo do setor financeiro, e assim por diante, ficou uma casa de mãe Joana, aí disseram assim, traz Fernando Gomes, de vitória da conquista, para concorrer, Fernando atentamente, ainda com a idade, já, para cima dos oitenta, aí vem para Itabuna, mas com muito vigor, vem para Itabuna, se candidata, e o povo diz assim, temos que votar em Fernando, porque os outros, ainda se encontram, com muita fragilidade eleitoral, não é que Fernando seja essa coisa toda, mas tem história, a história de Itabuna, registra Fernando Gomes, como prefeito, um dos prefeitos, que fez vários investimentos, várias buscas, cresceu a cidade, gerou muitos empregos, e assim por diante, a cidade de Ilhéus, que é uma cidade, completamente diferente de tudo, completamente diferente, lá do nada, a pessoa passa a ser prefeito, e aí veio o deputado federal Bebeto, que era uma estrela, um nome novo, deputado federal, credenciado, quando não conseguiu ganhar a eleição, a eleição passada, ele teve mais de 10 mil votos, dentro da cidade, e agora deputado federal, com nome, com estrela, se candidata a prefeito, mas a sua proposta, não foi ouvida, pela comunidade de Ilhéus. O prefeito, por sua vez, Jabes Ribeiro, desgastadíssimo, desorganizado, um mandato, cheio de complicações, o que é que faz? Lança o seu vice, para receber, uma grande lição, o Cacá Cochões, que é uma pessoa, uma pessoa formidável, um bom político, político polvão, e o povo credencia, inclusive, ele como, um político leve, na cidade de Ilhéus. mas, aí, veio o caso, da deputada Ângela, e Ângela foi candidata? Não, Ângela não foi candidata, mas, Ângela, tem uma história política, na cidade de Ilhéus, como vice-prefeita, como deputada estadual, três vezes, e aí, lança o seu filho, para prefeito, da cidade de Ilhéus. É um médico, e esse médico, por sua vez, foi comendo pelas beiradas, como mineiro, e aí, vai, 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 e chega, ao palácio, é, da prefeitura de Ilhéus, e, a partir de janeiro, está comandando. Sabemos, inclusive, que a deputada Ângela, ela sai grande, com chances reais, inclusive, de representar, a região sul da Bahia, como deputada federal, nas próximas eleições. Isso, por quê? Ela ganhou as eleições de Ilhéus, ela ganhou as eleições, em UNA, ela ganhou as eleições, em Canavieiras, e mais dois ou três municípios, pequenos. Somando Canavieiras, UNA, e Ilhéus, significa, que Ângela, já está com mais da metade, do seu eleitorado, garantindo, portanto, uma futura vaga, na Câmara Federal. Vai depender, é claro, do prefeito, que assume, em janeiro, de 2017. Sem contar, outras expectativas, mas, existe umas coisas, que o martelo, já estava batido, há muito tempo, como é o caso, de Salvador, em que, o prefeito, ACM Neto, despontou, durante os quatro anos, como o maior líder, político da atualidade. Olha, que eu estive, a semana passada, em Salvador, e, o governo do estado, o governador, Rui Costa, tem feito, uma concorrência estupenda, que, que coisa, eu fiquei olhando, que, que gente sem cabeça, que gente sem cabeça, ele está trabalhando, em Salvador, para competir, com a ACM Neto, e aí, tomou-lhe, uma tacada, daquelas, daquelas, o PT, não teve nome, também, mais uma vez, para lançar, candidato, a prefeita, em Salvador, histórico isso, para lançar, candidato, a prefeita, de Salvador, e aí, lançaram a moça lá, a deputada, do PC do B, também, como foi o caso, de Guaraci, não pôde lançar do PT, aí, lançou do PC do B, e aí, o que que acontece, lá também, tomou-lhe, uma tacada, o 25, deu-lhe, uma porretada, em mais de 70% dos votos, na cidade de Salvador, a gente, fica na expectativa, de ver, algumas tradições, na política, como é o caso, é, de, Eunápolis, o prefeito de Eunápolis, foi a reeleição, ganhou as eleições, a sua esposa, foi a reeleição, em Porto Seguro, ganhou as eleições, o seu filho, foi candidato, em Tabela, tomou a prefeitura, de Junho da Pé, tranquilo, e em seguida, um primo, do próprio prefeito, também ganhou, uma outra cidade, ali, próximo, a Eunápolis, a gente, a gente, fica observando, que, às vezes, a família, determina, o momento político, e nessa determinação, do momento político, o que, que acontece? Pega a veia, e vai embora, eu relembro, muito bem, o caso, da família Pinto, quando, Dorico Pinto, estava, deputado federal, e cismou, de colocar a família, nesse cenário político, e chegou a ganhar, numa certa época, cinco prefeituras, ali, indo, de Belmonte, até Teixeira de Freitas, no mais, a gente, tem que dizer, que, nós desejamos, saúde, sorte, paz, tranquilidade, aos que vão, entrar, nessa nova, etapa de vida, a partir, de janeiro, de 2017, agora, aos que ficam, a gente, deixa aqui, também, uma palavra, é preciso, aprender, a cada dia, que, o poder, é passageiro, e que, o poder, pertence, a Deus, e ao povo, boa tarde, Quaracy, nós já estamos aqui, mandando aquele abraço, a Neguinho Lanches, Rodrigo Leite, tem que mandar, Neguinho Lanches, Neguinho Lanches, é ouvinte assíduo, e tanta gente, mas, eu quero fazer, um registro, importante, é, nesta primeira, palavra, nossa, aqui, depois das eleições, porque, antes, não tínhamos, voz, ainda estamos, meio, braqueado, e Rodrigo, está segurando, as pontas aqui, é que, fiquei surpreso, no decorrer, de toda a campanha, com o que? cada local, que eu chegava, em Quaracy, alguém, queria me conhecer, ah, é você, que é maia do rádio, ah, é você, que é o homem, da revista da cidade, isso aconteceu, em diversos locais, na zona rural, nos distritos, às vezes, eu chegava, em Itabutinga não, porque todo mundo me conhece, mas eu chegava, no São Roque, por exemplo, ah, é você, que é o homem do rádio, e foi assim, e, eu, relembro-me, aqui, no Joia do Almada, na cidade de Quaracy, uma tarde, eu estava passando, num carro, alguém me gritou, e a pessoa veio rápida, de alguma discussão, alguma coisa, mas a rapidez, que a pessoa veio, é que eu tinha o maior prazer, de lhe conhecer, se você, se eu não conseguisse, lhe ver aqui hoje, eu ia, no domingo, que vai acontecer, eu comi, em Itabutinga, para lhe conhecer, a famosa, eu disse, muito obrigado, ele disse, não, não, sabe o que é isso? É porque você fala a verdade, e por falar a verdade, lhe credencia, e aqui, no caso, eu nunca votei para você, eu e minha família, nós vamos votar para você, justamente por isso, porque você não esconde os fatos, pessoa simples, pessoa, que convive ali, no bairro, e eu fiquei assim, analisando, como é gratificante, a gente poder ter a possibilidade, de fazer um trabalho sério, você nos acompanha aqui, você também substituiu a gente, inclusive, eu quero agradecer, a condução do programa, através de você, você conduziu, com tranquilidade, com transparência, o programa, agradecer a emissora também, que confiou, em você, no seu trabalho, no seu papel, aqui, e a frente do programa, Revista da Cidade, as mudanças, são muitas expectativas, por certo, já estão guardadas, muitas expectativas guardadas, a gente espera, que sejam expectativas positivas, para o bem de Quaraci, porque, a situação, não está nada boa, mas, o que é que você tem aí, para o final de semana? Verdade, Maia, boa tarde, boa tarde, já estamos contando aqui, com o Danilo, né, Danilo Galvão, da CDL, da CDL, boa tarde, Maia, boa tarde, ouvintes da Terra do Sol, nessa sexta-feira, aí, dia 14 de outubro, obviamente, obviamente, que a gente, se sente, na posição de dever cumprido, até porque, terminou não sendo, só o Revista da Cidade, juntamente com o Joabes, a gente, ocupou vários e vários, espaços, no rádio, com o projeto, na Rota das Eleições, a gente até deixou o cenário ainda, para esse, para esse primeiro programa, Revista da Cidade, no seu retorno, e, graças a Deus, a gente conseguiu conduzir, uma entrevista, algumas coisas interessantes, a mídia conseguiu produzir, nessa eleição, Maia, a gente conseguiu reunir aqui, os três coordenadores de campanha, de uma só vez, numa entrevista, é um avanço, ninguém se matou, nós conseguimos, aí quando a gente viu que deu certo, a gente conseguiu reunir, no iniciozinho da campanha, porque no final, acho que não tinha clima não, mas no início teve, os três candidatos a prefeito, cada um teve seu tempo, para fazer, as suas, explanações iniciais, depois a gente teve, uma rodada com, os candidatos a prefeito, depois, uma rodada com os candidatos, a vice-prefeito, depois, tivemos o debate, o debate foi, fantástico, foi fundamental, tal, eu acho que, saiu tudo, como a gente esperava, e a gente, sai na frente, obviamente, o Quaraci, está na frente, nesse sentido, o pessoal de fora, elogiando bastante, depois nós voltamos, a fazer uma nova, rodada com os candidatos, a prefeito, que foi importante, na reta final, na semana final, foi uma inovação, dessa eleição, a gente conseguiu fazer, e no decorrer, desse processo, nós conseguimos, dentro das, de algumas limitações, nós conseguimos, cobrir, para o canal do YouTube, comícios, passeatas, de todos os candidatos, não só de Quaraci, como também de Almadina, Itapitanga e Itajuip, e no último dia de comício, na quinta-feira, a gente conseguiu a façanha, de entrevistar, todos que estavam fazendo, comício naquele dia, é tanto que, algumas pessoas da cidade, falaram, rapaz, vocês estavam com, uma nave espacial, foi a logística, a gente entrou em contato, procurou, a gente procurou, acompanhar, qual era o costume, de cada lugar, que hora começava, comício, que hora terminava, e em cima, desse costume, de cada cidade, a gente montou, uma logística, fomos primeiro, a Itapitanga, depois de Itapitanga, passamos direto, para Almadina, de Almadina, voltamos, fizemos com Araci, e fomos finalizar, em Itajuip, e a gente conseguiu, dentro do intervalo de tempo, fazer, uma matéria, de encerramento, aí na, na quinta-feira, e fora isso, eu acho que algo que, agora a gente pode bater no peito, agora a gente pode rasgar, pode falar, eu acho que agora, ninguém vai mais duvidar, de pesquisas sérias, justamente, que era uma, era uma coisa, quando saía, saía o resultado, era uma armação, Quaraci sempre, Quaraci sempre foi alvo, de questionamentos, de história, de pesquisa, porque grupo fazia pesquisa, puxava a sardinha para o lado, outro grupo fazia, puxava a sardinha para o lado, grupo de empresário fazia, puxava a sardinha, para quem interessava, ou vice-versa, e aí, dessa feita, e outra, só fazia, essas pesquisas, que apareciam em Quaraci, eu me lembro, eu com 14 anos, com 20 e poucos anos, só aparecia pesquisa, na reta final, né, era faltando 15 dias, pesquisa do boato, era, pesquisa do boato, só chegava, mas nunca registradas, raramente acontecia, alguma registrada, e como eu estou falando, em cima da hora, e a gente não, a gente começou em junho, julho, agosto, e setembro, foram quatro pesquisas, registradas, e, eu acho que, está mais do que comprovado, que, se consolidou, aquilo que as pesquisas, vinham demonstrando, e a gente espera, que nas próximas eleições, a gente possa continuar contribuindo, para que o eleitor, não seja enganado, porque o objetivo, da gente fazer as pesquisas, foi acabar com esse negócio, de eleitor, às vezes, ser levado, por pesquisa, A, B ou C, ou por queima de fogos, para comemorar, a abertura de pesquisa, então, a gente se sente, é, é, existia muito essa coisa, de queima de fogos, tinha, tinha, eu vou lembrar aqui, de 2004, quando o prefeito, era Elivaldo, Elivaldo na sacada, ali da, da, na janela do gabinete, da prefeitura, e o grupo político, da prefeita Josefina, naquele momento, 40, soltando fogos, no alto da igreja, para comemorar, resultado de, de pesquisa, naquela época, terminou ganhando, o ex-prefeito Gima, e eu me lembro, muito bem, desse tipo de, de, de cena, que a gente já vivenciou, e que muitas pessoas, já vivenciaram, e eu acho que, com, com o trabalho, que nós fizemos, com as nossas pesquisas, com tranquilidade, com imparcialidade, eu acho que o eleitor, saiu ganhando, acima de tudo, o eleitor, saiu ganhando, e quem ganha, obviamente, é a nossa cidade de Quaraci, a gente se sente, no dever, extremamente cumprido, a gente se sente, numa posição, de que nós, efetivamente, contribuímos, para a evolução, da nossa política, de Quaraci, a gente vê, outros municípios, que, as coisas não acontecem, a contento, a gente viu, ali na cidade, vizinha de Almadina, talvez ainda, não acostumados, mas, os ânimos, se afloraram, na realização, do debate, terminou, não tendo, não tendo, eu estava lá, muito ridículo, terminou, não tendo, não tendo, né, um determinado, membro, de um grupo, pegou, documento, não sei, criou-se uma confusão, enfim, não teve o debate, a gente lamenta, mas serve de experiência, para que a gente possa, aprimorar o formato, para outras eleições, que virão, a gente já está, se planejando, nós já estamos se planejando, para 2020, já estamos nos planejando, aí, para, as eleições, de 2020, e por fim, para consolidar, o nosso trabalho, no dia das eleições, nós nos propusemos, a dar o resultado, em primeira mão, e nós demos, o resultado, oficial, de Quaraci, às 6 horas, e 5 minutos, com todas, as urnas, totalizadas, foi um esforço, muito grande, envolvemos, a participação, de cerca de 65 pessoas, trabalhando, no dia da eleição, para que a gente, pudesse dar, esse resultado, nessa, nessa velocidade, queríamos, que tivesse sido, em meia hora, mas teve uma urna, no Maria Gabriela, que só foi encerrada, 5h45, que tinha gente, na fila, ainda votando, então, essa urna, terminou, atrasando, a apuração, dos boletins, de urna, mas, a gente, está satisfeito, obviamente, agradecendo, pela confiança, de termos, comandado, o programa, nesse período, a emissora, Terra do Sol, a sua diretoria, que sempre, parceira da Rede Portal, em todas as atividades, que nós, fizemos, nessas eleições, nas outras eleições, também, não só, nas municipais, mas, nas estaduais, que a gente, sempre faz, também, um trabalho, de comentário, de análise, de expectativa, de resultado, e, obviamente, que, a gente, está aí, preparado e disposto, falei aqui, no ar, na entrevista, com o prefeito, eleito, já, disse, que, enquanto, o veículo de comunicação, a Rede Portal, vai pegar no pé, naquilo que tiver, naquilo que a gente vê, que não está indo bem, nós vamos chamar atenção, nós vamos falar, nós vamos apontar, como a gente vem fazendo, ao longo do tempo, se alguém não escuta, se estiver correto, tudo bem, se alguém não escutou, alguns avisos, que nós, chegamos a dar, infelizmente, nós não pudemos, deu no que deu, deu no que deu, né, são as cordas da vida, as cordas, falar em corda, teve um episódio, né, a corda do comício, de São Roque, a corda do comício, de São Roque, é verdade, você deu sorte, que a corda estava podre, e aí não deu para lhe pegar, mas o que é que você tem mais, esse final de semana? Bom, nós temos, nós tivemos, esse final de semana está tranquilo, o pessoal ainda está meio, graças a Deus, muita chuva, muita chuva, muita chuva, o rio está bonito, o rio está aí, caudalou, só não gostamos dos raios, porque os raios acabaram com tudo, foi uma tragédia, e aí prejuízo para o portal, prejuízo para a rede portal, prejuízo para a rádio tudo, em Itajuí, porque teve um transmissor danificado, com raio, prejuízo para, para vários e vários e vários provedores de internet, de Itabum, na até Vitória da Conquista, que a gente presta assessoria, consultoria aí, e vários tiveram danos aí, porque a intensidade de raios, foi absurda, inclusive na Serra dos Cabritos, na Serra da Palha, choveu granizo, choveram pedras de gelo, na semana passada, chegou na sexta-feira, logo após o programa, a revista da cidade, o mundo, o mundo se acabou de chuva, mas a gente, obviamente que no final de semana, nós passamos fazendo um trabalho muito incisivo, para recuperação, para retorno ao funcionamento do sinal, e a gente conseguiu restabelecer, graças a Deus, a gente conta com a clientela que é compreensiva, os problemas, a gente tem uma prerrogativa de ir muito rápido, para resolver os problemas, a gente tinha muito um equipamento de reserva, conseguimos colocar, o que nos atrapalhou um pouco, foi justamente o deslocamento e o acesso, porque a gente sabe, não tem estrada, não, não tem, as condições das estradas, elas estão, realmente péssimas, mas, falando do que aconteceu, de sexta-feira para cá, fora a trovoada, ainda debaixo de chuva, no domingo, a gente teve a presença, aí do cantor, Sinho Ferrari, que deu entrevista exclusiva, para a gente, no programa da semana passada, e o Sinho Ferrari, se apresentou, aí, no pátio do Lava Rápido, Cervical, o cara, como foi o show, o cara é fé, nós temos alguns trechinhos, aqui, vamos botar aí, para o pessoal, acompanhar, aí, daqui a pouco, a gente comenta, vamos ver um trechinho, aí, o que é o seu amigo, e não sei nada, eu prefiro ser, onde é que eu vou guardar, o amor desse amor, que tenho aqui, me fala, como é que eu vou pegar, na sua mão, e não poder, jantar com a casa, fica com a tua, assim, da sua boca, e não poder, me beijar, e se um dia, você me chamar, a conversar, debaixo de novo, e me contar, que se apaixonou, por alguém, Rodrigo, você acha que, o cara é como esse, que o Ferrari, se ele chegasse, se ele chegasse, a Globo, seria o mesmo fenômeno, rapaz, eu tenho uma, uma, um posicionamento, sobre essa questão, de Globo, eu acho que, é meio complicado, ele chegar, na emissora grande, por causa do sobrenome, Ferrari, que é uma marca, registrada, não é um nome, de batismo dele, isso pode gerar, um conflito, a nível de, de eixo, Rio São Paulo, ali, aonde há, uma maior preocupação, com essa questão, de marca, essa coisa toda, eu acho, uma preocupação, agora, eu acho que, aonde ele foi, ele vai continuar, sendo o mesmo cara, de bater papo, de, de conversar, com a galera, é, ele, não sobe a cabeça, o sucesso dele não, sobe não, ele conversa mesmo, com a galera, para você ter ideia, para ele entrar, aqui em Quaraci, ele botou um, um blusão de capuz, e entrou, só ele e o motorista, assim, de uma tamanha, tranquila, ninguém nem percebeu, que era ele, que estava passando, no meio do povo, porque para entrar ali, só tem o portão de entrada, só tem o portão, e aí ele, ele passou pelo meio do povo, e foi para o camarim, o povo nem percebeu, mas quando terminou, ele recebeu o pessoal, tirou foto, com o pessoal lá, é um cara super tranquilo, a gente teve com ele, ele é carismático, é, com certeza, com certeza, ele que é de Itambé, de Itambé, está completando agora, 15 anos de carreira, entre as bandas, que ele se apresentou, ele viveu, 8 anos em Iguaí, lá ele começou a carreira, com a banda, Chamego da Bahia, Chamego da Bahia, Chamego da Bahia, depois ele foi para o Top Love, Top Love teve aqui, aí ele teve uma passagem, no Lordão, quando eu trabalhava no Lordão, o primeiro show, que ele fez no Lordão, foi em Tapetinga, no Forró da Vaca Louca, e eu estava trabalhando, nessa época, com a banda Lordão, e ele se apresentou, lá passou um tempinho, na banda Lordão, naquela fase, sem Júnior, sem o Filho de Cocó, e aí depois, ele voltou ao Top Love, e aí partiu para a carreira solo, e agora, ele está literalmente, mesmo na carreira solo, onde ele, é sócio da produtora, dele mesmo agora, a Extravasa Produções, outra música que ele está com sucesso, olha esse trechinho aí, dessa música, você que está em casa, é uma rocha romântico, e o povo, essa banda aí, acompanha ele, a banda acompanha ele, são músicos de alto gabarito, aí da Salvador e Itabanda, pode ver nas imagens, quem está assistindo pelo YouTube, aí que está chovendo, e o povo na redor, estava chovendo, e o povo na redor, o pé aí, da frente do palco, Bom, está aí né, a apresentação do Simo Ferrari, aqui em quase, lembrando que esse show, ia ser em setembro, mas, teve uma polêmica aí, teve uma polêmica, porque, eu, como um dos produtores, aí do evento, eu solicitei, ao candidato, então candidato Nino, se não poderia fazer, uma troca de data, com o movimento, do candidato Jadis, quem solicitou, é até bom, que agora a gente pode falar, essas coisas, quem solicitou fui eu, para não prejudicar o evento, porque, aos domingos, o candidato Nino, estava fazendo movimentações, durante o dia, não fazia no final da tarde, e ao final da tarde, se fosse um movimento, ou do Cadu, ou do Jadis, a gente sabe que, as pessoas estariam curiosas, para ver a movimentação, e a gente fez uma solicitação, de troca, isso foi acatado, no sorteio, porque ficou, definido, que se dois entrassem em acordo, isso poderia acontecer, e terminou, que, a coligação do Cadu, enviou um comunicado, à justiça eleitoral, dizendo que estava se sentindo lesada, estava prejudicado, porque, não tinha que ser naquele dia, aquela coisa toda, pá, e aí, a gente conversou com o Sinho, eu, o Reginho, a gente foi a Itabuna, conversamos com o Sinho, porque o Sinho também, era, parte desse evento, na pessoa dele, e aí, ele falou, não, para a gente não criar confusão, com nenhum grupo político, a gente, tira o evento, do período eleitoral, e transfere o evento, para, depois das eleições, e assim foi, no dia nove, logo depois das eleições, o evento aconteceu. Agora, no dia nove, foi todas as cores. Ah, aí não teve cor, já foi todo mundo de branco, aí não teve mais negócio de cor, essa coisa, porque, na época da eleição, o clima fica tenso, viu, é amizades que se perdem, é um negócio meio complicado, mas é... E lá nesse dia nove, todo mundo já bebendo, curtindo, todo mundo curtindo, baleado, já tinha restauração. Quem estava baleado, estava baleado, quem estava vitorioso, estava vitorioso, e agora... Muita cerveja. Muita, muita bebida lá, o pessoal, e agora é dar risada, das brigas de eleição, e refazer as amizades, e tocar para frente. Mas, fora o sim, o Ferrari, nós tivemos, durante o decorrer dessa semana, aliás, desde o dia seis, que a cidade de Quaraci, está recebendo, a visita da imagem pelegrina, que é uma réplica, que fica lá na... na cidade de Aparecida, do norte, São Paulo, da imagem Nossa Senhora Aparecida, e o padre Ednilson, está fazendo um trabalho brilhante, onde teve... no dia das crianças, né, na quarta-feira, no feriado, que não é feriado, porque é dia das crianças, é um feriado instituído, pela padroeira Nossa Senhora Aparecida. Padroeira do Brasil. Coincidentemente, também homenageia-se as crianças aí, mas a igreja católica, fez na quarta-feira, aí, uma festa, para as crianças, ali pela manhã, movimentou, brincadeiras, alimentação, muitas empresas da cidade, contribuíram, ajudaram, o padre é jeitoso, ele sabe chegar, né, e organizar a coisa, e durante a tarde, a comunidade do Maria Gabriela, vivenciou uma missa, porque, aquela comunidade lá, que cada bairro tem um padroeiro, né, Feirinha Santo Antônio, Santa Rita, no Cajueiro, e lá no, no Gabriela, é justamente Nossa Senhora Aparecida, e, nós temos aqui também, imagens, dessa, movimentação de ontem, tá aí a, de ontem não, de quarta-feira, de quarta-feira, perdão, de quarta-feira, e, tá aí o, a missa, das crianças, o padre, o padre Ednilson, o Diácono Arataca, que tá, firme, 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 a firme e forte, aí na, no seu ministério, digamos assim, o Diácono Arataca, aí entregando a, a Eucaristia, o sacramento aí da igreja, e, essa foi a missa da, da manhã, aonde as mães, as avós, puderam, levar aí as suas, as suas crianças, pra participar, e logo em seguida, teve, um momento, de, teve um momento de encenação, também, na, durante a, a missa, essas imagens agora, são um momento de encenação aí, ligado na, as crianças todas, foram pra debaixo, do manto, da Padroeira do Brasil, muitas, muitas crianças, na, na, na missa, realmente, eu me lembro, quando eu era, acho que, é do meu tempo, do Di Danilo, que a gente fez, é catequese junto, se eu não me engano, e tinha, tinha missas, movimentadas, das crianças, depois, não sei porquê, mas, teve um enfraquecimento, e agora, a gente está vendo aí, a igreja, repleta aí, na, na missa, das, das, das crianças, né, interessante, agora, já são imagens aí, da festa, na, na frente, na praça, a criançada, aí, brincando, essa, essa área, chamada de, átrio, da igreja, as crianças, brincando, pula, pula, teve distribuição, de pipoca, cachorro quente, refrigerante, distribuição, de brinquedos, se o governo, não faz, alguém tem que fazer, a gente espera que, no próximo governo aí, não só a igreja, seja responsável, por um movimento, como esse, mas, e agora aí, já imagens lá, do Maria Gabriela, sol muito forte, sol, sol quente, sol forte, e o pessoal aí, da comunidade católica, do bairro, Maria Gabriela, aí, comemorando aí, a festa da Padroeira do Brasil, sol tá forte, mas você pode ver, que, os idosos, algumas pessoas, procurando ali, locais de sombra, né, e aí, já encerrando, retornando à igreja, já ontem à noite, a imagem chegando, a imagem se despede, de Quaraci, no domingo, que segue, em direção, a comunidade católica, de Barro Preto, já passou por Almadina, já passou por Itajuípe, já passou por Itapitanga, aí Quaraci, e depois vai para, para Barro Preto, tá aí, essas são as imagens, que a gente, eh, produziu, dessa visita aí, obviamente, sobre, os acontecimentos, da, da nossa semana, essa, essa peregrinação, da imagem, Nossa Senhora Aparecida, porque são 300 anos, da aparição, dessa imagem, que foi encontrada, no leito do rio, Paraíba, em, São Paulo, né, que encontrou, o corpo, Parnaíba, Parnaíba, encontrou o corpo, e depois, os pescadores, jogaram a, os pescadores, foram ao rio, para, para fazer uma pesca, e não estava vindo peixe, e aí, eles fizeram oração, e aí, quando, quando pegaram, parte do corpo, depois, jogaram a rede de novo, veio a cabeça, que estava quebrada, e aí, a rede veio cheia de peixe, e aí, haja peixe, e aí, por fato, desse momento, que a igreja atribui, como um milagre, e aí, credenciou-se, uma pequena capela, uma pequena igreja, foi crescendo, e a devoção, foi, é tipo, o Bom Jesus da Lapa, na Bahia, tem essa peregrinação, aparecida, do norte, aí, lá no, São Paulo, no estado de São Paulo, basicamente, era essas reportagens, essas matérias, que a gente tinha, para trazer, de nossa Quaraci, e rapidamente, dando um giro, na região, o prefeito Fernando Gomes, sofreu, o prefeito eleito, eu não sei, se eu falo, que é prefeito eleito, 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 mas que está, inabilitado, está aguardando decisões, sofreu, um acidente automobilístico, na cidade, de, Riacho de Santana, próximo a Guanambi, ele, chocou, aí o carro dele, chocou-se com a moto, conduzida, pelo rapaz chamado, João de Jesus Xavier, que foi levado, para uma equipe do SAMU, para Guanambi, aí, para passar por uma cirurgia, mas Fernando Gomes, não sofreu nada, prestou esclarecimentos, e seguiu viagem, ele estava se dirigindo, aí, para Brumado, nós temos, também, aqui, uma informação, que o prefeito, a Semineto, recebeu deputados, da base dele, e destacou o fortalecimento, das oposições, foi elogiado, aí, por muitos, e, foi dito, lá, por um dos deputados, o seguinte, que a Semineto, vai pavimentar, um futuro, de excelência, para o estado, da Bahia, nós temos, também, aqui, uma notícia, sobre, a nossa, região, aqui, deixa eu ver, no blog, o blog, pimenta, aqui, nós tivemos, uma movimentação, os bandidos, usaram, o WhatsApp, para ordenar, a morte de um rival, em Tabu, não é brincadeira, o, 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 o meio de comunicação, agora, para ordenar, mata fulano, a missão, é brincadeira, foi lá e pimba, foi lá e, e pimba, e falando, obviamente, que de criminalidade, eh, em Quaraci, aconteceria ontem, quinta-feira, dia 13, o júri, aí, do, Emerson de Jesus Santos, acusado de estupar, e matar a prima, de seis anos, em Almadim, naquela menina, que foi encontrada, ali, na Ponte Nova, em 2013, rapaz, o tempo voa, viu, três anos já, desse, desse crime, e Andressa, crime bárbaro, por sinal, exatamente, Andressa dos Santos, o júri seria ontem, quinta-feira, mas em decorrência, de um problema de saúde, que está sendo enfrentado, pelo promotor de justiça, de Quaraci, doutor Yuri, eh, que está aí, em tratamento, o júri foi remarcado, pela doutora Karina, para o próximo mês, né, próximo mês, vai acontecer, aí, esse júri, então, não foi ainda, julgado, basicamente, era o que a gente tinha aí, nós temos ainda, pouco mais de 15 minutos de programa. Nós vamos conversar com Danilo Galvão, ele que é presidente da CDL, aqui na cidade de Quaraci, mas antes, porém, a gente manda um recado, para a prefeita de Quaraci, prefeita, observe, como se encontra, verdadeiramente, o leito, do Rio Almada, no perímetro urbano, resta, porém, só uma força de vontade, da senhora, de colocar algumas pessoas, para desatar, a braquiária, que é um capim, junto, a essa, esses plânctons, a senhora sabe do que eu estou falando, que são as chamadas baronesas, porque se essa chuva aumentar, a tendência de termos um prejuízo, é notório, é muito peso, e se essa baronesa descer, com a quantidade maior de água, nós vamos perder, a passarela, doutor Juvencio Pérez Lima, eu estou lhe avisando, prefeita, eu estou lhe avisando, coloque alguém, que trabalhe com a senhora aí, que possa, possivelmente, ouvir a sua voz, por que um tempo passado, essa passarela, caiu justamente por isso, então, faça isso, o mais breve possível, coloque, se possível, hoje à tarde, alguém, porque a tendência, é de vir muita água, e nós estamos, inclusive, precisando de muita água mesmo, mas se essa água, aumentar o nível, com uma certa brevidade, a tendência, é que essa passarela, que ela estremece, até com as pessoas, passando por ela, não suporte, vá desabar, e será um grande prejuízo, para a Quaracy, espero que a senhora entenda, espero que a senhora, tenha um grupo seu, que ouve o programa, se a senhora não está ouvindo, faça isso, para evitar um prejuízo, a gente não quer que a Quaracy, tome mais prejuízo, refiro-me também, aos salários, do pessoal da saúde, fui procurado, hoje pela manhã, de que, existe um grupo, de pessoas, que trabalham, na Secretaria de Saúde, que estão, sem receber o seu salário, então a senhora, repense, a questão, de pagar o salário, tendo em vista, que foi, durante todo o seu período, à frente da prefeitura, um discurso, de que a senhora, paga salário, e inclusive, alguns funcionários, tiveram a informação, de que, talvez, no dia 18, teria dinheiro para pagar, isso não é a resposta, que se dá, aos servidores, nós não temos culpa, da senhora, trabalhar com um número enorme, de contratados, pensando, na política, pensando, na política, a senhora contratou, muita gente, pensando na política, infelizmente, não deu certo, e eu avisei, eu avisei, que essas pessoas contratadas, não iriam resolver, a crise, eleitoral, que o seu grupo político, estava passando, espero que a senhora entenda, espero, que o servidor, de Quaraci, que tem contas a pagar, ao comerciante, que tem o seu cartão, de crédito, que tem datas, também, para pagar, que a senhora entenda, e priorize, o pagamento, dessas pessoas, Rodrigo, nós vamos conversar com, a de Paula pagar a gente, também, eu e Daniel, a pagar ao portal, e a Daniel, do posto Apolo, vamos ver, quem sabe lá, foi dito pelos assessores, inclusive, pelo candidato Cadu, aqui, que o mandato termina, dia 31 de dezembro, e que ela iria quitar, esses débitos, e a gente, obviamente, que aguarda, eu sei de pessoas, aqui, que a prefeitura, está devendo, cerca de 60 mil reais, comerciantes, comerciantes, ainda bem, que não sou eu, você ainda é peixe pequeno, mas, Danilo Galvão, boa tarde, boa tarde, Maia, boa tarde, boa tarde, Maia, boa tarde, Rodrigo, boa tarde, a todos os ouvintes, da revista, da cidade, é uma honra, estar aqui novamente, estive aqui, na primeira vez, com o Rodrigo, você estava, no seu momento, de licença, aqui do programa, estava fora, estava fora, e hoje, estamos aqui, já podemos falar, Rodrigo? já, já podemos falar, é, vamos, viemos aqui, para convidar, a todos os empresários, comerciantes, e empresários, de Coaraci, na próxima, quarta-feira, e, a Câmara de Vereadores, de Coaraci, a 19 horas, onde vamos, divulgar, a programação, deste, que vai ser, se tudo der certo, de acordo, com o nosso, nosso, nosso planejamento, o Natal, mais revolucionário, de Coaraci, essa palavra, revolucionário, é um pouco pesada, né, de acordo, com a política, ultimamente, vamos botar assim, o Natal, mais, Mas é uma revolução comercial. Uma revolução comercial. A gente, a gente, do CDL, teve o, o grande apoio aqui, de Rodrigo, que é, muito inteligente, e todo mundo sabe, da capacidade dele, e, a programação, para o Natal, desse ano, está, está realmente, diferenciada. É, a gente, imagina, que, e planeja, uma, abordagem diferente, de todas as, as campanhas, que já foram, acontecidas aqui, em Quaraci, e, é, vamos ter, o maior número, de ganhadores, que Quaraci, já teve, nos últimos, anos, aí, de campanha, de Natal, da CDL, que a CDL, realizou. Como é que você, pensou, então, fazer, essa revolução comercial, em Quaraci? Tendo em vista, que o comércio, vem sofrendo. Justamente, é, a gente, tinha sentado, com a diretoria, para, planejar, a campanha de Natal, desse ano, e, aí, um dos diretores, nosso tesoureiro, Daniel Oliveira, lá, do Posto Apolo, convidou Rodrigo, para participar. E, aí, Rodrigo veio com a sugestão, bem interessante, que eu não sei, se eu posso dizer, aqui agora, eu estou na, quero deixar, surpreso, vou deixar, para quarta-feira, deixa, para quarta-feira, mas, assim, é uma forma, a gente encontrou, uma forma, de ter o Natal, ter prêmios, e o comércio, ganhar, em cima, do próprio prêmio. Muito bem. Eu acho que, como, como eu faço parte, da autoria da ideia, a gente pode dar, mais ou menos, como é que vai ser a ideia. O, o básico, é o seguinte, essa reunião, de quarta-feira, é uma, é uma reunião, para apresentar o projeto. Os convidados serão os comerciantes. Isso. Todos os comerciantes e empresários. A gente, a gente entende que comércio, não é só aquela loja. Muito bem. Quem presta serviço, também é um comércio. Exatamente. Então, a ideia é, na quarta-feira, apresentar o projeto, porque já foi apresentado, a diretoria, a diretoria aprovou, e vai ser apresentado, aos comerciantes, para que ele seja, acatado. E a gente espera, obviamente, que seja acatado. Mas, basicamente, diante do que foi conversado, e discutido, na reunião, Maia, a gente chegou ao consenso do seguinte, nós precisamos movimentar dinheiro, nas casas comerciais, e nos prestadores de serviço, durante o nosso mês de dezembro. Correto. E nós precisamos criar uma motivação, natalina em Quaraci. Começa por onde? Pela decoração. Então, Vai ser decorado. A ideia é que a decoração, esteja funcionando no dia 7 de novembro. No mínimo, no centro da cidade. Exatamente. Aí, onde eu queria aproveitar, já que a gente quer, já começar a antecipar a decoração, que um dos pontos principais, que a gente quer decorar, é a Praça de Getúlio Vargas. E, a gente espera que até o Natal, ela já esteja reformada. Concluída a obra. Concluída. Deus queira. A gente pede a prefeita Josefina, a Bea, que sentou com a gente, a Décio, que dê mais celeridade ao processo. Sei que a chuva atrapalha, mas dá para terminar ela antes do Natal, porque a gente quer fazer uma arte, quer fazer uma árvore, até um presépio, a gente está pensando em colocar, mas só vai ficar bonito realmente, se a Praça estiver reformada. E aí, para fechar a ideia, Maia, vão ser feitos cinco sorteios a ideia. Cinco sorteios durante o mês. A cada fim de semana, de dezembro, acontecendo um sorteio. E como vão ser sorteados a questão de vale-compras, principalmente? Você já está falando demais. Você já está falando demais. Quando você fala um sorteio, um momento de sorteio. Um momento de sorteio. Um momento de sorteio. E aí, alguns vale-compras desses que podem ser sorteados, eles vão ser consumidos no próprio comércio. Isso vai gerar o dinheiro no mês de dezembro, que é o que a CDL está querendo. Fortalecer a economia. Nossa meta inicial é 45 mil em prêmios. 45 mil? Em prêmios. Eu sei que é uma meta ousada. E o poder público municipal está ajudando em alguma coisa? Algum recurso? Alguma coisa? A gente ainda não foi atrás do poder público. Nossa reunião foi segunda-feira, agora, dia 10. A gente quer primeiro apresentar aos comerciantes. E aí sim, com a mobilização do comerciante, do empresário geral, o poder público se sensibilize e também nos auxilie em algumas situações que a gente precise de um apoio mais forte. como você, Danilo, jovem, agora, eu já falei na sua posse, inclusive, você vem de uma história de comércio, você vem de uma geração dos seus avós, e um modo geral, inclusive, que seja materno e paterno. e como você vê essa situação no momento, o posicionamento que o CDL toma para tentar dar essa alavancada no comércio de Quaraci? É uma necessidade ou é apenas uma vontade do presidente Danilo? Não, é ambos. É necessidade e é uma vontade própria também, mas assim, eu acho que maior do que isso tudo é a gente entender que a iniciativa privada ela precisa ser mais respaldada, ela precisa ter mais estímulo, afinal, as micro e pequenas empresas são os maiores empregadores do país, por que não aqui de Quaraci? a gente tem que pensar em estimular cada vez mais as microempresas, os comércios ou até empresas de médio porte que venham a Quaraci, a gente viu como é que foi a cidade aqui na época da GDK, ela passou um ano, um ano e meio, imagina se fosse uma coisa permanente, como seria a movimentação de dinheiro na cidade? A gente vê aí no governo federal a polêmica PEC 241, eu ainda não li ela para entender realmente. Totalmente, né? É, mas assim, tem muita gente criticando e muita gente a favor, pelo que eu percebi, eles querem limitar o gasto do governo. O governo cresceu demais, muitos cargos, muitos gastos desnecessários onde não deveriam existir. Muita padrinhamento. Muita padrinhamento e aí o dinheiro deixou de ser utilizado em infraestrutura, gastando mais do que arrecada. Em infraestrutura e obras de logística, que é um grande diferencial competitivo para poder colocar x, y, z de partidos para poder manter a máquina trabalhando. Entendeu? Voltando a Quaracy. Voltando a Quaracy. Você tem, hoje, cadastrado no órgão que você preside, o CDL, quantos comerciantes ou empresas ou empresários? Tem ideia? Hoje, aqui de Quaracy, nós temos 30 associados. 30 associados? Já chegamos a ter mais de 100 associados, mas a CDL passou por um momento aí de... Eu não posso falar, já estou falando, mas de... meio que ligou demais a política com o órgão e aí o pessoal começou a ficar ah, a CDL é política, a CDL... Então, é um órgão independente, a gente entende que é um órgão que precisa contribuir com a política, com quem está com o governo e, ao mesmo tempo, cobrar. Não pode ser apenas... Subserviente. Subserviente, justamente. Uma ótima palavra. Agora, você tem 30 em Quaracy, mas você tem filiados em Almadina, associados em Almadina, associados em Itapitanga? Temos. O total é de 35 associados. Dentre esses, nós temos quatro de Itajuipi e um de Itapitanga. Almadina não está. Almadina não está. A gente conversou aqui da vez passada que a gente planeja, a gente precisa reformular o estatuto, atualizar. Ele é de 87 ainda. Está aparecendo o regimento da Câmara. Tem 30 anos o estatuto. O regimento da Câmara era de 83. É, e a gente... Agora que veio o novo. A gente planeja, esse ano ainda, dar uma atualizada no estatuto. A Confederação Baiana do CDL já tem um modelo próprio e a Itabuna já atualizou. A gente vai utilizar o modelo de Itabuna e o estadual. Adaptar nossas realidades aqui de Quaraci. E aí, a partir daí, a gente pensa em procurar em Itapitanga e Almadina empresários que sejam delegados da CDL lá. Entendi, entendi. Tipo núcleo. Tipo núcleo da cidade. Eu quero dizer, a CDL, na sua pessoa que a gente tem só um pouquinho de experiência nisso e a gente pode contribuir. Isso não custa nada. Isso não custa nada. Pode nos procurar que eu faça questão de ajudar a essa entidade, a essa instituição que a gente sabe que é muito importante para a Quaraci. Nos momentos das suas discussões, das suas reuniões, quando for fazer ampliação, pode nos procurar. Vou lá como técnico lidar um pouquinho da minha participação nesse sentido. Obrigado. Seu apoio já está sendo grande com a gente em ceder o espaço da Câmara, porque a gente começou ontem, na quinta-feira, a distribuir os convites e a gente pretende entregar o convite ao maior número possível de empresários. A gente não está fazendo distinção de tamanho. Não é só para afiliado. Não é só para afiliado e associado. Para você ter ideia, a gente imprimiu ontem 130 convites e eu falei para a secretária, falei, pode visitar todos os comércios. Como a ideia é ser inclusivo, não é um pacote que você vai chegar agora e vai se descapitalizar integral. O dinheiro sai e volta. Ele não sai todo. É uma forma nova que a gente descobriu, o Rodrigo nos auxiliou bastante em relação a isso, que o primeiro gasto agora, o primeiro descapitalização é para curtear a decoração, os custos com gráfica, com divulgação, com pons, com pons. E a outra parte vai ser retornar para o próprio comércio, trazendo um cliente para ele, trazendo um retorno financeiro para ele, porque a gente sabe que quem vai para um comércio com vale-compras não se limita apenas àquele vale-compras. Basta agora a capacidade dele de convencer o cliente, mostrar a qualidade do produto, a qualidade do serviço dele para que o cliente vire fiel ao estabelecimento dele. Então isso aí é um boomerangue? É um boomerangue. Um boomerangue e vai movimentar dinheiro. Você sabe que economia, mil reais não são mil reais, né? Quando a gente quando gira, quando a gente fez o projeto a gente estava pensando que na hora da soma da meta ia girar algo em torno de quinze a vinte mil, mas a gente percebeu que podemos sim com a participação da galera chegar aí da comunidade dos empresários chegar a cerca de quarenta e cinco perto de cinquenta mil circulando dentro do próprio dentro do pódio. Nós vamos participar com vocês na quarta-feira, vamos levar algumas ideias. Eu sou fã de ver a minha cidade desenvolver, eu sou fã de ver a minha cidade com a cabeça jovem. De tal de contas, essa cidade é muito bonita. Agora, as pessoas precisam entender que essa cidade é do Quaracense. E só reforçando o convite para o pessoal para a reunião de quarta, que muitas vezes as pessoas às vezes não gostam de ir para esse tipo de reunião, essa coisa, a gente sabe que tem um certo receio, mas que essa reunião vai ser diferente, gente. Vocês precisam entender esse projeto, precisam abraçar esse projeto para ajudar a nossa cidade a movimentar cada vez mais. Se você está sentindo que o seu comércio está entrando em crise, que a nossa cidade está entrando em crise, vamos tentar discutir ideias para a gente sair dessa crise ou driblar essa crise. Muito bem. E se porventura você comerciante, você empresário não recebeu o convite, a gente tem que entregar na maior quantidade possível de comércio, mas a gente tem uma limitação de funcionários e de pessoas para poder entregar em toda a capilaridade de Coaraci e distritos. Fiquem à vontade, estão convidados, a gente está lá de portas abertas na Câmara na quarta-feira e na CDL também. A CDL fica no prédio do Barreto de Araújo ali na Praça Getúlio Vargas, no primeiro andar, Sala 2. Podem ficar à vontade para ir lá e tirar qualquer dúvida. Nosso telefone é o 3241-1205. É uma entidade aberta a qualquer tipo de comércio, a qualquer tipo de empresário. O estatuto está um pouco atrasado, a gente vai atualizar ele para que ele possa realmente englobar todos, mas a gente está lá para ajudar, a gente quer trazer cursos para a Coaraci, a gente quer movimentar mais a cidade. A gente entende que a iniciativa privada tem o dever de contribuir para a comunidade e assim fazer com que a comunidade gire, não fique dependendo apenas da prefeitura de quem entra e quem sai. A iniciativa privada tem um caráter permanente, ninguém abre um comércio ou uma empresa para fechar em 4 anos, abre uma empresa para durar a vida toda, crescer, multiplicar e aí gerar empregos e aumentar, aumentar a renda, o dinheiro circula na cidade, comércio forte, cidade forte. Enquanto a gente não tiver empresas grandes aqui em Coaraci, de médio porte, é o nosso comércio que vai movimentar e vai fazer com que a renda gire na cidade. Tempo esgotado. Tempo esgotado, que é rápido demais, Danilo. Nós estamos concluindo, você tem essa expectativa da próxima quarta-feira juntamente com o Rodrigo, com os comerciantes, nós vamos estar por lá também convidando ao comerciante em geral, as pessoas que fazem parte dessa rotina do comércio, porque o comércio é uma rotina. Verdade. Não tem dia, aquele que tem uma um trailerzinho de lanche é comerciante, está convidado. Aquele que tem um restaurante é comerciante, está convidado. aquele que é a padaria, oficina, oficinas, todos são comerciantes, todos vendem alguma coisa. Se não é um produto especificamente material, é um serviço que também é um produto. Muito bem. Então agora bateu o martelo. Bateu. Nós estamos concluindo o programa Revista da Cidade, dizendo que até aqui nos ajudou o senhor. Tchau, Quaraci. Que bom poder voltar e você permitir que eu entre em sua casa, no seu carro, no seu comércio. Até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau.